Vamos testar o emulador do Playstation 3, o RPCS3 Beleza? Hoje a gente vai testar com o jogo do Naruto Que ele está nessa nova atualização que teve agora O Naruto, o Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 E o Cavaleiros do Zodiacos, a Amor de Soldado Ele está rodando perfeitamente nesse emulador Então eu vou mostrar a configuração que eu estou usando aqui Que eu usei para poder rodar da hora ele Vou mostrar aqui No CPU aqui, na configuração CPU Eu deixei assim Que nem esta aqui Esse aqui galera, esse aqui vocês podem deixar no zero Noto Mágico Quer dizer Eu deixei nesse aqui para o jogo Disgaia 3 Que foi o único jeito para melhorar o jogo O único jogo que eu usei que tem agora Que melhorou usando essa função aqui Que ficava com bug no áudio e tudo Aí usando isso aqui ficou perfeito Hoje a gente vai testar o Naruto Shippuden Storm 3 aqui Mas qualquer coisa Mas eu vou fazer mais vídeos dos outros jogos também Com o Disgaia 3 O Cavaleiros do Zodiacos O Persona 5 O Kingdoherts Então Essa aqui é a configuração para o Naruto No GPU No GPU Deixa em Volkan Placa de vídeo GTX E tal Certinho Que nem esta aqui Áudio E assim vai Bora lá testar logo o regulador E O controle também galerinha Dá para configurar agora o controle do computador Você escolhe seu joystick Se você estiver usando o controle de P4 Teclado Tanto faz Beleza? É Você vem aqui para configurar Você configurou o jeito que você quer Certinho Então Bora testar o Esse emulador aqui E Ele está mais ou menos igual ao Semo Ele está carregando Sharders aqui Os Caches Cada vez que você joga mais melhora E Uma coisa nova também que melhorou aqui É que esse Naruto Nas autorizações antigas Ele Ele É Ele Ele travava nas Na CG Ficava travando Agora está pegando perfeitamente Não dessa daqui Mas nas outras ele ficava meio que travando E E parou com isso Agora dá para ver a CG Normal Certinho Eu estava jogando ele aqui Carregou um pouquinho Mas É Mas vamos começar do zero aqui Só para mostrar Como está Como está rodando certinho Tá Moda Aventura aqui Ó Aqui ó Moda Aventura Sim Vou botar tudo de novo Vamos botar um jogo novo aqui Só para Mostrar como está o emulador certinho aí Está rodando muito perfeito mano Ele ficava travando na CG e tal Não dava para ver tinha que pular Eu tinha até deixado o meu premium que gosta de jogar Eu deixei ele jogando para ir carregando né Os Caches do jogo E E agora está muito bem melhor Ele ficava reclamando que não dá para ver a seninha do jogo Agora dá para ver Certinho né Ele e os cabelos Os cabelos zodíacos Os cabelos zodíacos Vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer O A alma do soldado Ele Dava para jogar na luta Mas só que travava muito no comecinho Agora está rodando Perfeito também É O que é isso? Cunha! O que é isso? O que é isso? Mas... Mas... Hum... Aquele momento está até aqui... Você é o que? Por que você procurar? Por que você procurar? Você vai me ouvir? Vocês já estão acabando... Você vai me ouvir... Você não tem como um espero... Mestre de você... Eu vou começar a fazer! Eu vou me fazer o tempo... ... e a sua vida... ... e a sua vida... ... e a sua vida... E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.